Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia todos os dias. Um estudo do Comitê Gestor da Internet analisou hábitos online dos brasileiros ao longo de 2017. A principal novidade é que 49% da população que está conectada usa só o celular, enquanto 47% usa celular e computador. Fatores socioeconômicos definem a diferença em quem tem um ou vários aparelhos. Nas classes D e E, o uso exclusivo do dispositivo móvel chega a 80% da população e em áreas rurais ele chega a 72%. Apesar da banda larga estar em 61% das residências do país, a internet móvel é a principal forma de acesso à rede para 48% da população de baixa renda. Outros dados do estudo mostram que 120 milhões de brasileiros têm conexão com a internet e 85 milhões usam a rede para consumo de mídia, como vídeo ou música. Você pode conferir outras informações sobre o estudo em nosso portal, olhardigital.com.br. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.